Olá, seja bem-vindo ao canal Biocuriosidades. Meu nome é Flávio Lopes e a curiosidade de hoje é relacionada a Por que as galinhas não voam? Se essa for uma curiosidade sua, continue aqui no vídeo depois da vinheta. O voo é uma adaptação evolutiva muito importante para as aves, porque fez com que as aves pudessem chegar a locais que elas não poderiam chegar. Também ajudou as aves a fugirem de predadores. Também beneficiou as aves na busca por alimento, porque ela não precisava mais buscar o alimento só no solo. Teria a copa das árvores e outros locais onde ela pudesse ir para buscar este alimento. Também ajuda no processo migratório. Às vezes ela está em um determinado local, as condições de tempo deste local se tornam desfavoráveis, então ela vai e migra para outro lugar que esteja com uma condição de tempo melhor. As aves apresentam características que facilitam o voo, como, por exemplo, a forma aerodinâmica, que é a forma do corpo dela facilita a quebra da resistência do ar, a presença do osso, que é a chamada carena, no seu peito, que tem uma forma aerodinâmica, e ao mesmo tempo é nele que ficam fixados os músculos, que são muito fortes, este animal, e estes músculos são ligados à asa, e ajuda para que este animal possa bater as asas e voar. Imagine só você fazer um movimento repetitivo com o seu braço, durante muito tempo, de repente começa a doer, começa a doer da câimbra, e os pássaros ficam voando durante muito tempo e eles não sentem nada. E isso se deve muito à musculatura deste animal. O esqueleto dos pássaros é oco, então o que possui dentro do esqueleto é ar, e o ar é pouco denso, então este esqueleto é leve. E também a presença de asas, que são importantes para o voo, para a decolagem, a aterrissagem, e também para o direcionamento do voo do animal. Mas voltando à pergunta inicial, por que as galinhas não voam? Em primeiro lugar, as galinhas voam. Se você pegar as galinhas silvestres, elas conseguem voar pelo menos por uns 10 metros, meio que planando. Então por que a gente normalmente não vê galinha voar? Porque as que a gente normalmente vê são as galinhas domésticas. E as galinhas domésticas, normalmente elas foram selecionadas durante o tempo pelo homem, buscando cruzamentos entre galinhas e galos gordos, para que pudessem vender a carne do animal. Então de tanto ficar cruzando esses animais, de forma a colocar sempre animais mais gordinhos, para poder reproduzir, então criou-se uma população de galinhas gordas. Então isso fez com que as galinhas de hoje não conseguissem voar. Por quê? Porque são pesadas, as asas delas são pequenas para o tamanho do corpo. A musculatura das asas da galinha também é pouco desenvolvida. Também ela se acostumou a buscar o seu alimento na terra, como as minhocas e os insetos. Já também tem as galinhas que são criadas para pôr ovos. Elas não são tão grandes, elas são um pouco menores. Mas o problema é que elas põem ovos quase todos os dias, e às vezes dois ovos por dia. Então isso acaba aumentando também o peso da galinha, fazendo com que ela também não consiga voar. Existem algumas aves que voam. Nós temos exemplos aqui, da coruja, a cegonha e o beija-flor. E outras aves que não voam, como algumas galinhas, a ema, o avestruz e os pinguins. Mas por um lado, se você avaliar, imagine só um avestruz ou uma ema voando e fizer cocô na sua cabeça. Avaliando por esse lado, é melhor deixar o avestruz e a ema no solo mesmo, junto com a galinha. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal para que você receba as notícias de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí